Tem brinquedo espalhado pela casa Toda e as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo Na sala Com um sorriso bangueira Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso bangueira Com um sorriso bangueira eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Que coisa mais linda Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos Pra se seguir E lugares Pra se descobrir E o sol agira Sob o azul deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É um ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar Até encontrar Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim O nosso caminho Até o meu futuro Neste ciclo sem fim O nosso caminho Fica 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 Papai, vamos. O que que foi? Olha lá. É. Ah, verdade. Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo